Em la matarca, cabeça para trás, manos em la bala, ok? Ok? Meu Deus, Senhor Jesus Meu Deus Manoela do Céu Manoela do Céu Você não queria ir, Manoela? Eu já tinha colocado os dedos Manoela, tá na hora É agora, Manoela? É agora? É Manoela do Céu Manoela do Céu Calma, já vai descer Ai, fecha o olho, não abre não É só fechar que fica de boa Eu quero ir de novo Eu quero ir de novo, eu quero ir de novo Você tá ficando doida Misericórdia, já tá bom de descer esse trem Sangue de Jesus tem poder Oh, meu Deus Que o menino tá com a sua, Manoela Manoela, é tudo com a sua Você vem Esse trem vai descer, mas não? Tá descendo Tá descendo Agora você vai que vai descer devagarzinho, Manoela? Não vai descer Meu pé tá tremendo, Manoela Não, mãe Seu pé tá tremendo Ai, eu desmaio umas duas vezes, tá? Manoela, tudo com a sua Que culpa minha, a senhora que é verdade hoje É, esse trem precisa de fé Ai, ai Mãe, eu tô dormindo Meu pai amado Eu, mãe, eu, mãe, quase que eu cheguei Eu, mãe 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 Não, eu vou, você que tá doida Cara do céu O trem é doido, doido Eu não vou mais nunca É Mas sensação única, tá? Quando for, parece legal Mas é legal Eu vou com você Hello Pespa, cima Pespa, cima Sim, sim Tá sujo meu pé Pespa, cima Ô, Júlia Deixa eu ir com você Pespa Pespa Little bye Pespa Pespa